Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo que meu filho, sério, muito radical Tô me sentindo até o Everson Zóio Eu vou passar 12 horas na caixa d'água Não tem isso aqui, ó Isso aqui é, aqui na verdade assim não é bem uma caixa d'água, é um tanque Mas assim, a gente finge que é, entendeu? É uma espécie de caixa d'água na verdade Porque aqui a gente usa esse tanque aqui que é acimentado, entendeu? Porque assim, tem algumas pessoas que estavam pedindo pra fazer esse vídeo Porque quando eu fiz o tour pela minha casa, eu mostrei ele Aí eu falei assim, ó, e se tiver muito like, eu vou fazer 24 horas Só que assim, como eu não tô com o meu rabo coçando ainda pra fazer 24 horas Porque assim, meu filho, 24 horas é um dia dentro desse negócio aqui, meu filho Você acha que eu tô querendo morrer cedo, é não? Aí por isso eu vou fazer 12 horas, cara Porque assim, é muito semifício, Deus brilho, tá arrependido, cara 24 horas é hora demais, tá arrependido Mas assim, se tiver muito, mas muito like mesmo nesse vídeo Tipo, 5 mil likes, eu trago 24 horas nessa merda aqui, cara Sério, se tiver 5 mil, eu faço E logo agora, né, que eu já tô de férias, meu Deus, eu tô de férias Então, gente, agora já são 7 e meia da manhã, cara Eu não sei nem que hora que eu vou ter que sair daqui Nem que eu faço as contas Mas enfim, né, gente, bora entrar, bora entrar Porque assim, quanto mais cedo, melhor, né, não? Hello, pre-op, please Eita, velho, você não sabe qual foi o sacrifício pra me entrar nessa água aqui Bota aí, Val, bota aí, Eriton Ai, que água gelada, velho Na moral, que água gelada, caralho Que tá bom aí, meu Deus Mãe, cadê o protetor solar, você tem aí? Uh, que água gelada Ai, gente, já estou aqui nessa caixa d'água E assim, meu filho, foi assim um sacrifício pra me entrar aqui, cara Acendo logo cedo, agora são 7 e meia da manhã Essa hora, não tava nem fazendo sol E já tá querendo pegar o sol, entendeu? Pra você ver, cara, o calor que aqui vai Sério, onde eu moro, tá fazendo um calor tão grande Mais tão grande que nós estamos assim Sem aguentar, cara Nós ficamos com 24 horas com ventilador Sério, meu, não tô nem mentindo pra vocês Pra você ver, essa hora aqui, ó, já tá fazendo sol Neste ano, não tava nem fazendo Já tá com sol desse jeito Então, gente, eu trouxe essa bolsa aqui, ó Que eu fui pra um campuri Eu não sei nem se vocês sabem o que é isso Porque eu não vou nem explicar também Porque senão eu vou passar uma hora aqui só explicando Então eu trouxe essa bolsa aqui E tem umas coisinhas aqui dentro, né? Tipo assim, que eu não vou ficar 24 horas Sem comer uma comidinha, assim, de leve, já, não Olha, eu trouxe o protetor solar Porque assim, meu filho Os raio ultravioleta já tá aí Querem atingir a noite, né, não? Então é melhor nós prevenir Porque assim, quando eu pegar um câncer de pele aí Que Deus me livre, tá repreendido Em nome de Jesus que não vai acontecer nada Essas merda aí Mas assim, já é bom se preferir, né? Não, irmão, ó Vou botar até aqui Deixa eu botar aqui um pingo aqui Outra aqui Vem, assim, sinceramente Eu não gosto de passar protetor solar, não Porque assim, cara Sério, fica um negócio assim horrível Na pele da pessoa, sei lá É, né, eu fui muito burro Porque assim Era pra eu ter colocado o protetor solar Antes de eu me molhar Mas assim, eu queria fazer a entrada desse vídeo Daquele jeito lá Uma merda Gente, eu já vou logo avisando Sobre esse corte Que eu tô aqui no meu braço Porque eu sei que Umas pessoas vão ficar falando assim Xande, o que que é isso? Sua mãe tá te matando É aí na sua casa? Não, gente, calma Não é minha mãe que tá me matando, não Aqui foi um acidente Entendeu? Que eu... Cara, sério Eu pensava que eu ia morrer Sério, sem brincadeira Tipo assim, eu tava sentado numa cadeira Numa cadeira que era meia alta Assim, ó Bastante alta, na verdade Só que, assim Eu não sabia que ela tava quebrada Que ela era de ferro Meu filho Quando eu só fui eu sentado Não durou um segundo eu sentado PÁ Na mesma hora eu já tava no chão Quando eu fui ver O braço já tava todo cortado Ó, ó Pega daqui o corte Até aqui, ó Ó, e saiu tanto sangue Mas tanto sangue desse braço Que eu pensava assim Meu Deus É meu fim É meu filho É meu filho É meu filho Mas enfim, cara Estou aqui, ó Vivíssimo, entendeu? Mas é porque É igual aquele ditado, né? Os gatos têm sempre sete vidas Então como... Assim, eu sou um gato Gente, eu trouxe também Esse óculos aqui Que eu roubei da minha amiga E até hoje eu não devolvi Sério mesmo, ó Na verdade eu não roubei Eu pedi ela emprestado E até hoje Tá aqui em casa Eu nunca mais devolvi E vou ficar sem devolver mesmo Porque assim, ela não quer mais, né? Não, mãe Mas Maria Eduarda Maria Eduarda, minha filha Eu moro aqui do lado É minha vizinha, ela Assim, é de boa Não é isso? Parece o que é irmão O que é meu é o dela O que é o meu... Sentadão Sentadão Olha o movimento Que ela vai jogando Esse bundão Gente, eu trouxe também Meu MyBand 3 Pra quem não sabe o que é isso É um relógio inteligente Ele tá todo quebrado Tá todo mordido aqui, ó Não tá vendo? Não sei se vocês estão Pra perceber Porque ele era uma pulseirinha Assim, que grudava aqui No braço Mas assim, pra quem não sabe Eu tinha um cachorro E assim, cara Ele queria comer tudo, entendeu? Se ele me vesse pela frente Se não deixasse ele amarrado Ele queria comer até a gente Ele pegou esse relógio O meu aqui Comeu a pulseira todinha, velho Todinha Eita que nesse dia Eu tive uma raiva, cara Uma raiva tão grande Mas tão grande Que eu queria matar ele, entendeu? E agora, gente Eu vou mostrar O que mais interessa A minha pessoa Que é o que? As comidas, né não, irmão? Eu comprei essa pipoca aqui Que é pra me comer no almoço Né? Porque quando se der Meio dia Eu vou comer ela mesmo A marca dela é da Prok Prok Ó aqui, ó Comprei essa caçulinha Guaraná Comprei esse biscoito aqui Da passatempo Pra me passar o tempo, né? Comprei esse cereal, gente É assim que eu amo Sério, maravilhoso Eu só não comprei o Snickers Porque assim, né, meu filho O orçamento pra esse vídeo Não deu E assim, vocês acham Que eu tenho dinheiro Eu tenho não, meu filho Sério, eu tenho não E o que eu comprei de lanche Só foi isso mesmo Porque assim, meu filho Eu não tenho dinheiro, entendeu? Não tenho dinheiro Não tenho, não tenho mesmo Pagou pra lanche Rapaz, agora eu vou ter que ficar Muito tempo aqui Eu não sei nem como Eu vou aguentar Não dá nem parada Nessa bagaça aqui, ó Mas assim, gente Não tenho nem o que brincar Entendeu? Eu só vou ficar assim Às 12 horas Sem fazer nada Porque não tenho o que fazer, cara Finalmente Uma sombra, cara Olha aí Mas enfim, né, gente Agora são Sabe que horas? Sete e quarenta e seis Gente, e assim Eu não vou comer agora de manhã Sabe por quê? Porque tipo assim Eu, como sou esperto Não é inteligente, meu filho Assim, mais que Einstein Eu já comeu o quê? Antes Já comeu o quê? Ali comeu o meu pão com mortadeira Entendeu, meu filho? Pra não precisar comer agora Na frente de vocês Pela manhã, né, não? Ou seja Eu só vou precisar comer Meio dia e de noite E agora são sete e quarenta e sete Da manhã ainda E quando der pra lá de meio dia Eu vou voltar aqui Pra voltar pra vocês, tá bom? Tchau Eita, peraí Molei meu celular todo aí Olha lá, meu celular Peraí Deixa eu pegar aqui o negócio Ó Passar aqui Gente, já são Onze e quarenta e cinco Meu Deus Assim, pra mim Eu já sou um grande vencedor Entendeu? Porque fica esse tanto de hora, cara Eu não sei nem quantas horas Eu já tô aqui dentro Mas assim Eu já tô um batalhador, cara Eu já tô nem querendo desistir Sério Eu não tô aguentando mais Ficar nessa bagaça, cara É muito ruim, meu Deus É porque assim Se fosse maior Essa caixa d'água aqui Pra eu ficar tipo Nadando vinte e quatro horas Até que tava bom Mas tipo Não dá nem pra nada A pessoa só fica assim, ó Tô mexendo no celular Eu só tô mexendo no meu celular Praticamente E assim Hoje, sinceramente Graças a Deus, cara Eu não tô nem com tanta fome assim Eu ia deixar pra me comer Depois desse negócio aqui Só que não tem como, cara Ele já tá todo derretido Eu tô percebendo Já tá todo mole Meu cabelo, véi Tá muito feio, véi Na moral Tô parecendo que é um porco espinho Mas enfim Eu vou comer esse negócio aqui Logo Meu Deus Meu Deus, véi Isso aqui é bom demais Chega que tá caindo lágrima Meu Deus Véi Olha pra esse negócio aqui Meu Deus Eu não tenho nem palavras Pra falar sobre esse negócio aqui Que é muito, 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 muito bom Eita, véi Olha como tá meu corte Será que vai ficar uma cicatriz aqui? E pra quem não sabe Esse negócio aqui é uma cicatriz, ó Foi de uma bomba Essa marca aqui que eu tenho Ah, meu filho No São João Mas aí já faz muito tempo E isso aconteceu comigo Na moral, cara Eu sou muito das artes Porque esse negócio aqui Isso aqui Pelo amor de Deus Gente, agora eu vou comer o quê? Minha pipoquinha de boa aqui, ó Da Prok Prok Porque eu nunca vi essa marca O sabor é o quê? O sabor é de manteiga Não é não, irmão? Vou aqui abrir meu Guaraná Na moral, Guaraná Se você quiser me patrocinar, meu filho Assim, eu não sou muito De ficar tomando Guaraná todo dia Sério Eu sou difícil De ficar tomando Guaraná Mas assim, cara É uma maravilha Sério Eu amo demais Gente, e a única coisa Que vai sobrar Eu tô vendo aqui agora É essa bolachinha aqui De merda Ou seja De noite ou de tarde Eu vou só poder comer isso aqui Ô, meu Deus É uma bênção, viu? O sol já chegou de novo Não, é assim, cara Aqui o sol, meu filho É de matar Já como eu já falei pra vocês E, cara Eu tava pensando Meu Deus Se der uma vontade De cagar aqui, hein Não, meu filho Vou cagar aqui Meu Deus Porque assim Não tem condição A pessoa cagar aqui Tá, é pra ir A pessoa tem que ir dentro do banheiro Porque assim Sério mesmo Se eu for cagar Vou ter que sair Mas assim Como eu sou difícil pra cagar Não tem problema Graças a Deus Que eu tenho essas vontade Toda hora de cagar Porque assim Tem gente que A cada segundo Tá cagando Como uma coisa Já quer cagar Assim, graças a Deus Eu não sou desse jeito, né? Cagando demais Porque assim, cara Eu tenho uma amiga Que ela só basta comer um pouco E já tá querendo cagar Um litro de bosta Nunca vi, né? Não, irmãe? É, cadê? Cadê a localização do sol Que tá? Deixa eu ver Tá aqui em cima Deixa eu ver nessa parte É, tá aqui, ó Ô, bichinho Viu, você é só Ah, gente Tem uma coisa Que eu me esqueci De pedir a vocês Que se você Não me seguiu ainda No meu Instagram Meu filho O que você tá fazendo Da sua vida Então, ó Pode ir lá agora Me seguir no Instagram Porque assim, ó Uma delícia Meu Instagram Sério mesmo Gente, eu nunca mais dancei Não foi no canal Aqui pra vocês Então é Um, dois, três Já são Meio dia e três E assim, provavelmente Eu só vou voltar aqui Umas três horas Quatro Não sei que hora eu vou voltar Até porque Eu só vou ter que sair daqui Que horas? Deixa eu ver Eu entrei sete e meia Deixa eu ver Sete e meia Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Aí dezoito Esse, eu já me perdi nas contas Peraí, ó Eu só vou poder sair daqui Umas seis e meia Da noite, eu acho Então, meu filho Ó, tem é chão Entendeu? Pra nós estar aqui Então, provavelmente Eu só vou voltar Vou voltar aqui Umas seis Umas quatro horas mesmo Porque, tipo Não tem nada de interessante Só vou ficar, o que? Mexendo meu celular aqui De boa, entendeu? Então é isso, gente Quando for por esses horários Eu volto aqui Pra falar com vocês de novo Tá bom? Gente, agora Já são exatamente Três e quarenta e cinco Eu não sei nem se vai dar pra ver Só que assim Ai, tem água no meu ouvido Eu acho Ui Peraí, deixa eu dar uns pulos aqui Ai Saiu Véi O sol agora Parece o que que tá ok O sol tá agora de pelar Meu filho Tá assim Fervendo, entendeu? Neste instante aqui Vai sair só as bolhas Parece que eu tô ok Dentro de uma panela de pressão Entendeu? E cheio de água Ou seja Tá me cozinhando aqui vivo Sério, tá de rachar o sol Tá de... Tá de... Mas pelo menos Tô dentro da água Alivia mais um pouco Por isso que eu não sei, cara Se eu vou gravar esses 24 horas Porque assim, cara É muito difícil Como é que eu vou passar 24 horas aqui dentro E gente Pra quem não sabe Eu entrei de férias, cara Vai fazer cinco dias Que eu entrei de férias Sério, eu esperei tanto Por esse momento Meu Deus Muito obrigado Quando eu saí daquela escola No meu último dia de aula Meu filho Saía fogos Até do cu Porque eu não tinha jeito Sério, eu fiquei muito, muito feliz Eita, peraí Deixa eu tirar meu celular daqui Né, porque Neste instante vai... Eita, meu Deus Tá muito quente O celular Neste instante vai explodir Ô, mãe Pega aqui o celular, velho Porque senão vai explodir Meu celular Tá pegando fogo Vê, o sol tá muito quente Meu Deus, velho E assim, graças a Deus, gente Tem minha mãe aqui, ó Vem aqui, velho Aparece aqui rapidinho, velho Só porque tá desarrumada Ela não quer aparecer Tem minha mãe Porque, tipo assim Ela fica me ajudando sempre Entendeu, aqui Caso, tipo, eu esteja aqui morrendo Entendeu, precisando de uma comida É só ela trazer o quê? Um pão aqui pra me comer Né, não, irmão? Sério, maravilhosa a minha mãe E, cara Como eu tô de férias Vocês deixem muita ideia de vídeo Aqui nesse comentário Nesse vídeo Porque eu quero gravar Muito vídeo pra vocês Sério, ó Bora papocar de vídeo Dessa série, cara Sério, eu quero postar Três vídeos por semana Eu não sei se eu vou conseguir mais Eu vou tentar E, gente Meu Deus Estamos rumo A 100 mil inscritos Cara, eu tô emocionado Hoje eu tô gravando Falta 13 mil inscritos Pra chegar a 100 mil Sério, assim Eu tô, tipo, muito feliz Sério Muito obrigado Tenha querida Você primeiro A menta de Deus E o segundo a vocês Agora eu vou tomar um bronze, né Aqui de boa Na lagoa Tomar aqui um bronze Ai Ui, eita Não dá não Minha perna tá coçando tanto Mas tanto Parece que tá tendo carrapato aqui Na moral Tá coçando demais Eu não sei se é por causa da água Sei lá Mas é porque esses dias Esses dias não Vai fazer um rumo Eu fui mordido por um cachorro E o cachorro não era nem vacinado Meu filho, pra você ter noção Eu, velho, foi assim Eu tava em missão da escola Eu precisava ir lá na casa de uma amiga minha Pra falar com ela sobre os negócios de escola, entendeu? Ela não tava lá na casa dela Quem tava era um avô Acho que era a avó dela que tava lá Ai quem atendeu foi a avó dela Só que assim, quando a avó dela foi abrir o portão O cachorro saiu de vez, cara De vez Saiu assim PÁ Quando fui ver Eu pensando que o cachorro era meio pequenininho assim Não era tão pequeno Mas tipo, era meio pequeno Estilo aqueles lá Aqueles Estilo esses pinches, não tem? O olho do cachorro Eu tinha um olho desse cachorro Que era um olho pra fora Sério, esse cachorro assim Parece aqueles Aqueles cachorros Daqueles filmes de terror Não tem? Quando fui ver Eu pensando, né Que o cachorro não ia morder Quando fui ver O cachorro já tava grudado na minha perna Aí eu dei um tapa no cachorro Que o cachorro foi voar lá do outro lado Só que eu já sei, meu filho Que eu já tinha mordido Eita que Deus Ave, Maria Ave Mas assim Graças a Deus Eu tava de calça Aí a calça dei meio que uma protegida Entendeu? No meio da minha perna Aí tipo, não foi tão Tão grave assim Eu não tô aguentando mais não Sério, meu Tô aqui me tremendo Ai meu Deus Eu não aguento mais ficar aqui Ai meu Deus Eu não aguento mais Sério, meu Deus Oi gente Agora são Eita, peraí Não dá pra ver, meu Deus 6 e 10 da noite Véi Assim, eu não tô nem acreditando Que eu tô passando Esse tanto de tempo Na moral Aqui dentro Eu pensava que eu não ia conseguir não Sério mesmo Meu Deus E assim Eu ia voltar Só 7 horas Só que aí tem esse biscoito aqui Ainda pra me comer Cara Eu não sei como eu não comi de tarde Porque de tarde Eu só fiquei assistindo os filmes, véi Aqui no celular Ai gente, mas você não vai comer não É de noite Eu vou comer quando eu sair daqui Entendeu? Mãe vai preparar ali uns pãozinhos ali Pra me comer Com a fã dela Aí de boa Aí vocês tão dizendo Nossa gente, 6 horas E já tá escuro desse jeito É meu filho Aqui ó Escurece rapidinho Quando o pês que não Já tá Tipo Não é umas 5 e meia Já tá escurecendo Porque assim Geralmente na cidade Demora mais Pra escurecer Ai meu Deus Já tá começando a fazer frio Eu tô me tremendo aqui já Chega a tá batendo um vento Assim Chega a dar um frio bravo Mas enfim né gente Quando der 7 horas da noite Eu volto pra falar com vocês Tá bom? E finalizar o vídeo Que eu só vou fazer isso mesmo Gente Meu Deus Vem 6 e 56 agora Ai meu Deus Eu não acredito que eu vou poder sair Vem É 6 e 56 E assim eu já vou sair Já vou sair Eu não vou ficar aqui mais não Graças a Deus Meu Deus Vem Eu vou sair Eu não vou sair 7 horas em ponto Porque eu não tô aguentando mais Cara eu tô aqui me tremendo todinho Tá muito escuro já Se não não vai Ah Eu tô todo molhado Todo molhado Vou nem entrar aí na casa Porque se não Porque aqui tá mais claro Mas eu queria ligar a luz Pra falar com vocês Terminar aqui Não Mas se bem que não vai adiantar nada Vai molhar Ai meu Deus Eu vou ligar Aê Ah eu tô doido mano Na moral Tem uma luz aqui É mesmo Já tá até esquecido É porque assim Eu já tô tão arrojado Que eu não tô entendendo mais nada Da minha vida Mas enfim né gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu tô todo acabado aqui Entendeu Parecendo um Aquele estúdio Rei Entendeu Sério Eu tô todo molhado Meu Deus Eu vou cair no água Que só o cara Mas assim gente Eu espero mesmo Que vocês já tenham deixado muito like Porque sério Esse vídeo merece muito 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 like mesmo Meu Deus Porque passar 12 horas Nessa merda aqui Mano Meu Deus Não se esquece também De se inscrever aqui no canal Sério Pelo amor de Deus Cara Se inscreve que eu tô querendo chegar a 100 mil inscritos Então pelo amor de Deus Me ajuda aí mano Então é isso Um beijão Tchau E até o próximo vídeo Tchau